Já estamos de volta com o programa da Comunidade, são 12 horas e 17 minutos, não perca a hora a Dona Aurora, porque agora chegou a hora mais esperada do programa, que são os prêmios, agora premiado no ar. Olha, e toda quinta-feira tem os prêmios da Loja Variedade Salmo 91 e hoje temos essa mochila e também esses cadernos aqui. Então, para você que está precisando, vai ser muito bacana esse ter na sua casa, te ajudar também. E a ligação vem lá do bairro do Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Não diga alô, diga. Variedade Salmo 91, aqui tem muito mais. Alô! Variedade Salmo 91, aqui tem muito mais. Ganhou! Qual o seu nome, querida? Danciela Fernandes. Você é casada, você é solteira? Eu sou casada, tenho um filhinho de dois anos. Olha, olha só, vai servir, não vai não? Que bacana, minha querida. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação aqui no programa da comunidade. Um beijo. Fala com a nossa produção, não desliga, fala com a nossa produção. E ó, um recado, viu, para você. Um recadinho. Espalha essa informação para todos os seus familiares, para todo mundo aí que tem programa agora, todos os dias. De segunda a sexta-feira, aqui ó, na TV em Tempo. Não é nem aqui e nem aqui, é aqui. Não é isso, Márcia? É isso, Emerson, é isso mesmo. Parabéns aí a ganhadora do nosso agora premiado. Doze horas e dezenove minutos. Chegou a hora da gente falar de polícia, vinheta no ar. Vamos falar de polícia. Durante a noite, né, a noite e madrugada, seis homicídios foram registrados aqui na capital. Um homem de 36 anos foi executado ontem à tarde na frente de um material de construção na zona norte da capital. A vítima era usuário de droga e a família acredita, viu, Márcia? Acredita que ele tenha sido morto ou engano. O Sérgio Paiva traz as informações aqui na tela. Olha aí, Emerson, um assassinato ocorreu aqui nessa rua, no Nossa Senhora de Fátima 1, no Novo Aleixo, na zona norte aqui de Manaus. Segundo informações de moradores aqui da área, o Janderson Pereira da Silva, um homem que tinha 36 anos, ele estava sentado bem aqui nesse lugar, quando ele foi assassinado. Segundo informações dos moradores, cerca de dois a três homens chegaram aqui no local. Um dos suspeitos veio até a vítima e atirou contra as costas dela. Agora, olha só, o Janderson, ele ainda chegou a ser socorrido, foi levado até o hospital e pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste de Manaus, mas já chegou sem vida. Nós conversamos, agora pela manhã, com uma sobrinha dele, e ela informou que acredita que o Janderson tenha sido assassinado por engano. Mas eu cheguei já no final, já quando eu soube, já que ele não chegou nem vivo no hospital, né? Eu soube mesmo pelo que o pessoal diz aqui. E disseram o quê? Ah, disseram que vieram três, sei lá, três ou quatro, que só uma pessoa atirou, né, nele. Eu quero justiça, porque ele usava droga sim, mas não foi ele que roubou a igreja. Agora, quem foi que matou ele, ninguém não sabe. O velório da vítima ocorreu aqui mesmo, na área do Nossa Senhora de Fátima 1, e o corpo dele deve ser enterrado no cemitério Itarumã, na zona oeste aqui da capital, ainda na tarde desta quinta-feira. A delegacia especializada em homicídios e sequestros abriu um inquérito para apurar o assassinato. Eu volto com você. Obrigada, Juscelio. Muito obrigado, Juscelio. E é isso, a família acredita, né, que tenha sido por engano. A família está associando o óbito dele, o assassinato dele, a um suposto roubo que aconteceu a uma igreja, lá nas proximidades, mas ele era usuário de drogas, então ninguém sabe se realmente ele tinha alguma dívida, se pode ter sido um acerto de contas por causa de dívida contraída, por causa do consumo de drogas. Tudo isso vai ser apurado agora pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. 12 horas e 22 minutos, a gente segue com a nossa ronda policial e traz mais um suspeito não identificado, que foi baleado nas nádegas por um vigilante, que presta serviço a uma secretaria da região metropolitana de Manaus. O fato aconteceu no centro da cidade. Quem conta direitinho essa história, explica pra gente como é que isso aconteceu, e por que ele foi baleado no traseiro, vai ser o Bruno Fonseca. Bruno, conta pra gente essa história. Pois é, Márcia, um homem ainda não identificado morreu depois de ser baleado nas nádegas por um vigilante que presta serviço à secretaria da região metropolitana de Manaus. O fato foi na rua Jônatas Pedrosa, no centro, zona sul da capital. De acordo com a polícia, o homem assaltou um sargento da polícia militar do Amazonas com o auxílio de comparsas pela rua Emílio Moreira. O militar estava na companhia da esposa e da filha quando o crime aconteceu. Na fuga, os suspeitos invadiram o terreno da SRMM, mas foram surpreendidos pela ação rápida de um vigilante. O segurança disparou contra os suspeitos e atingiu um deles, que ficou caído. Com ele foi apreendido um simulacro de pistola. O rapaz foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado ao hospital em pronto-socorro, 28 de agosto, mas não resistiu. O caso foi registrado no primeiro distrito integrado de polícia. Bruno Fonseca, para o programa agora. Obrigada, Bruno. Mais informações? Aumenta essa sirene aí, Ricardinho. Olha, gente, dois homens foram encontrados mortos com sinais de tortura nessa madrugada, na zona oeste de Manaus e a zona leste da capital. A polícia civil investiga os assassinatos. O Célio Paiva traz mais informações sobre isso. O Célio. Olha aí, Emerson, o primeiro caso ocorreu na área do Tarumã, na zona oeste aqui da capital. Segundo informações da polícia civil, um morador passava pelo local quando avistou o corpo e acionou os policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária. Os policiais foram até o local e confirmaram que tratava-se de um homem que havia sido atingido com dois tiros em cada perna. Ele seguiu para o IML sem identificação. Ainda durante a madrugada, o corpo de outro homem também foi encontrado, só que na área do Puraquecuara. A vítima também foi torturada e agredida fisicamente, segundo os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. O homem também não foi identificado, mas olha só, ele foi encontrado enrolado em fitas e também em uma rede. O corpo seguiu para o IML e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investiga os assassinatos, mas não tem nenhuma pista sobre os assassinos. Eu volto com você. Muito obrigado, Juscelio. E é o seguinte, Márcia, essa questão de assassinatos está acontecendo desde o início do ano, para você ver. Pessoas estão mortas com fita na boca, nos pés, amordaçadas, amordaçadas. Na rede, você foi enrolado numa rede. Então, uma coisa eu sempre digo, com ferro fere, com ferro você será ferido. Essa é a lei, querido. Essa é a lei. A lei do retorno. Você vai no ferro, o ferro te acha também. E olha, a gente continua com a nossa ronda policial na Compensa 2, na Zona Oeste. O crime aconteceu durante a madrugada, por volta das 3 horas da manhã, aqui na Compensa 2. Segundo informações da polícia, Pedro Antônio Nascimento Júnior, de 24 anos, conhecido como Mussu, estava aqui na casa da tia dele. Ainda não se sabe se ele recebeu um telefonema ou se alguém chamou, mas ele desceu. Quando chegou aqui na frente, o suspeito já o aguardava e executou ele aqui, exatamente neste local. Segundo informações, foram quatro tiros, um na nuca e três nas costas. A vítima já respondia por homicídio em liberdade. Segundo informações, há pouco tempo ele estava usando uma tornozeleira eletrônica, mas conseguiu tirar o equipamento. Ainda não sabe onde foi que ele conseguiu colocá-la. Também há informação de que, com ele, a polícia encontrou um revólver calibre .38 com três munições intactas. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Fred Rocha parou agora. Obrigada, Fred. É isso aí. Outra situação também, né? Deve estar devendo, né? É. Era ex-presidiário também. É acerto de contas ou vingança? Ou é acerto de contas ou vingança. Ele já tinha um processo criminal, já estava respondendo o processo criminal por homicídio. Ele estava armado também. Estava armado, estava com a tornozeleira eletrônica, ou seja, estava sob monitoramento da Secretaria de Vista. E ele conseguiu tirar, né? A tornozeleira. Tirou, né? É isso aí que preocupa, né? É isso aí que preocupa. O que você vai investigar, né? Doze horas e vinte e sete minutos, a gente segue com a nossa ronda. Isso. Um jovem de vinte e três anos foi morto a facadas, Márcia, hoje pela manhã, na zona norte da capital. Segundo a polícia, ele e um comparsa tentaram roubar uma casa. A vítima também é suspeita de participar de um assassinato na área. Ou seja, tudo leva a crer que pode ter sido ali um assassinato motivado por vingança. Quem traz os detalhes pra gente? Juscelio Paiva. Olha só, Márcia, a movimentação da polícia foi aqui na rua Louro Chumbo, no Monte das Oliveiras, na zona norte aqui da capital. Onde um jovem de vinte e três anos, Luan Pereira Bastos, ele foi morto a facadas, bem aqui na frente dessa casa. Inclusive, ele ficou com a faca cravada no peito e também teve perfurações nos braços. Segundo informações da polícia civil, o Luan e mais um comparsa que conseguiu fugir, eles teriam tentado roubar um homem em uma residência ali em cima, quando eles ainda esfaquearam o pescoço da vítima, que foi identificado apenas como o Ivo. Esse Ivo teria reagido, conseguiu tomar a faca do Luan e depois esfaqueá-lo. O Luan já veio esfaqueado lá de cima e caiu aqui na frente da residência. Morreu aqui nesse local. Já o Ivo, segundo informações de moradores aqui da área do Monte das Oliveiras, ele foi levado para o SPA do Galiléia. Nós conversamos também com o sargento da 15ª CICOM e ele informou o seguinte, que o Luan estaria envolvido em outra morte aqui na área do Monte das Oliveiras. Ele é remanescente daquela situação, daquele esquartejamento que teve dias anteriores aqui, né? É isso que a gente está... é só o que a gente tem de informação para dar para vocês. Ele tem envolvimento, né? Ele já disse. A polícia já está investigando o envolvimento dele com o esquartejamento que aconteceu no último sábado no mesmo local. No mesmo local que eu digo, ali naquela área, não foi na mesma rua. Que o Bruno Fonseca acompanhou no sábado, ele estava de plantão, acompanhou no sábado. E a gente acabou conversando na quarta-feira aqui no programa, viu, Emerson? Ontem nós conversamos sobre isso. E você percebe que essa área, esse setor, a mortandade está reinando, viu? Porque sábado aconteceu, hoje aconteceu de novo, né? Então a morte está reinando aí. E se o caso realmente se deu, como está sendo esclarecido aqui pelo Juscelio Paiva, que ele tentou assaltar uma pessoa, esfaqueou a pessoa, a pessoa conseguiu se desvencilhar e acabou esfaqueando ele de volta, foi legítima defesa. Se foi legítima defesa, ele não tem responsabilidade sobre esse crime, não. Ele vai responder lá e vai ser excusado da pena. Tudo isso e muito mais você acompanha às 5h15 da tarde no nosso Jornal em Tempo, que é daqui a pouquinho, né? Marcinha, um grande abraço para você. Amanhã eu estarei na minha casa, né? Agora, e o Bruno está aqui com a gente no programa da comunidade. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, que a paz, o amor reine no seu coração, na sua vida, na sua família e na sua casa. Se Deus quiser. Beijo. Tchau, gente, até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho